Amigos do Portal JC 24 Horas, na condição de brasileiro e amante dessa terra, sou apaixonado por todas as pessoas que também gostam desse Brasilzão. E quando esse amor pelo país vem em forma coletiva, ou seja, vem em grupo, com certeza a gente fica ainda mais apaixonado. É por isso que nós estamos aqui na Norte de Confecções, que valoriza as nossas tradições em todas as épocas do ano, de acordo com a data, ela tem no seu calendário um evento para comemorar. Por exemplo, estamos em período de Copa e Festa Junina, e a Norte de Confecções de Floriano colocou aqui na porta da loja para receber seus clientes um legítimo forró Pé de Serra e você vai curtir comigo. Além do forró Pé de Serra, é claro, tem também chá de burro, comidas típicas, bolo e tudo mais. Vamos de forró e daqui a pouco de comidas típicas. Está com o Pó de Safaleiro! É. Agora vamos aqui nas turbinas típicas, vamos lá, vamos lá, tá aqui, você viu o Zezinho? Olha só, tudo devidamente caracterizado, tá aí ó, barraquinha, maravilha, rapaz, só a nortista complexões, isso é aqui, pra fazer um trabalho desse, olha só, que bonitinho aqui, maravilha então, e aí, tudo bom secretário, bom dia, tudo bem secretário, só um instante, por favor. E permita roubar o seu tempo, secretária, qual a sua opinião, a valorização da nossa cultura, principalmente a junina, que é mais nordestina? Isso é muito importante, isso aquece o comércio, alegra nossos corações, ainda mais nesse ano, que choveu muito, todo mundo tá feliz, todo mundo tá feliz, e o perdido é pra gente comemorar, né, essa felicidade, agradecer aos céus, às turmas que nós tivemos, e aproveitar pra comprar aqui, né, e ser feliz e se divertir, maravilha, e o chão, olha só, pronto, tá aí, valeu, obrigado secretário, tá aí, ó pessoal, comida típica de todo tipo, Zezinho, como é que tá o cardápio aqui, Zezinho, bom dia, meu amigo, primeiro lugar, deixa eu vir pra cá, olha só, Fala aqui pro nosso amigo Zezinho, o Zezinho tá bastante atarefado aí, Zezinho, ó, em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa em manter nossas tradições, valorizar nosso nordeste e nossas comidas típicas, parabéns, meu amigo. Obrigado, obrigado, JC, a nossa xixi está aí promovendo, simbolizando aí a festa junina, com deliciosas comidas típicas, e é isso, é chamar os nossos clientes, mostrando aí o sanfoneiro aí, que está aí tocando, abrilhantando a nossa festa. Como é que tá o cardápio aí? Então, temos aí a comida típica, é o chá de burro conhecido, é, bolo de milho e muitos outros. Além disso, é, juntando, é, o São João, temos aí também muitos tecidos, estampado ainda, você que não comprou o tecido de fazer sua fantasia de São João, tá aí, temos o tecido estampado, setinho, entre outros tecidos. E, tocando mais no assunto da Copa, porque a festa junina, ela ficou, a gente nota que ela ficou um pouco esquecida, devido à Copa. Mas, a gente temos ainda camisa do Brasil, quarta-feira tem um próximo jogo, e a gente ainda temos camisa do Brasil, pra os nossos clientes comprarem e torcerem junto com essa torcida agradável. Ok, mais uma vez, parabéns, viu, Josézinho? Nota 10 é vocês e toda essa equipe. Pois tá, obrigado, obrigado, Josézinho. Ok, então, pois tá aí, pessoal, olha só, a Nortista Confecções tá aí, devidamente caracterizada aí, é a nossa amiga vendedora. Tá aí, ó, maravilha, muito bem. Ali, a caipirinha, muito bem. Pô, pessoal, tudo que tá aí, olha só, muito bem. Vamos mostrando aqui, rapaz, um visual muito bem preparado, olha, bem trabalhado. A palhocinha e tal, rapaz, que coisa, mara, só a Nortista Confecções, pra manter a tradição das nossas festas unidas. Agora, gente, é o seguinte, deixa eu vir aqui, como eu também sou filho de Deus, vou encerrar aqui a nossa participação, e começar a degustação. Pois já, no chá de burro, servido? Então vem pra Nortista, só aqui você encontra. Portal IJC, 24 horas com você. Tá aí.